O cavalo alado, o cavalo voando do céu, está ligado a anjos, a poderes. Cavalo é poder. Sonhar com o cavalo é poder. E as cores, na Bíblia, dão a conotação. Cavalo amarelo, pobreza, doença. Cavalo preto, morte. Cavalo branco, paz. E o cavalo alado significa poderes. Aí tem que ver quem estava em cima desse cavalo, o que esse cavalo estava fazendo. Os detalhes vão dar a diferença. Mas geralmente o cavalo voando nos céus branco é bom. Já se um cavalo for preto ou for com amarelada, pode representar doença, guerra, alguma coisa. Isso pode estar ligado à sua vida ou também ligado à cidade, ao país, à situação que está sendo vivida. Tá bom? Os detalhes é que vão dar a diferença. Mas sonhar com o cavalo voando é muito bom. É poder. É poder. Cavalo é poder. Poder.